Hora de falar do Santos, que ainda sonha em contar com o Lucas Lima na equipe. E que novela! Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente do Peixe Modesto Roma, ele afirmou que o Meia prometeu dar uma resposta sobre a proposta que o Santos fez de renovação até segunda-feira. Para o mandatário santista, a proposta compensa para o atleta permanecer no Brasil. Está dentro da realidade financeira do clube. Segundo informações veiculadas na imprensa e não confirmadas pelo Santos, a proposta é de 45 milhões de reais, divididos em luvas e salários até 2020. Está bom para você? Nos últimos dias circulou a notícia de que o Lucas Lima teria dito a amigos que vai para o Barcelona no ano que vem, mas o próprio atleta veio a público dizer que responderá a proposta do Santos antes. Bom, antes é para a gente, para a empresa, para o mundo, porque ele já sabe, né? É óbvio. Lucas Lima está concentrado com a equipe para a partida com o Atlético-Graniense neste sábado. 45 milhões de reais ou o Barcelona, Celso? Ou seja, ele só falou assim, eu vou falar tchau para o Santos antes. Eu vou falar tchau para o Santos na segunda-feira. Não aceito, entendeu? Porque estou indo para o Barcelona. É para a forma, né? Porque é julho, né, que ele tem que ir mesmo. É muita grana, tem que ir mesmo, sabe? Eu não sou contra, não. Não, mas no Barça a gente não tem o valor, né, que ele vai receber. É. Vai com Deus. Porque não, porque no Barça ele não vai receber nada numa transação. Ele não vai receber nada, porque acabou. Mas ele vai receber salário, sim. Mas não vai ser um salário, tipo, que vai dar 45 milhões de reais. Tá, mas, olha, eu vou dizer uma coisa para você, não vai dar 45 milhões, mas vai dar um bom dinheiro. Como não? Em cinco meses pode contar uns 5 milhões, 6 milhões. Vai receber em euro. É dinheiro para caramba, meu filho. Ele vai receber bem euro, faz a conversão depois. Receber uns 50 mil euros por mês. Ó, junto, todo mundo que está aqui, inclusive o Gamberini, olha aqui, ó. Então, todo mundo que está aqui no estúdio, inclusive o Gamberini, não vamos chegar nunca a um salário do Lucas Lima no Barcelona. Gente, isso que é triste, né? Se juntarmos nós todos aqui... Trabalhando a vida inteira, certo, amor? É brincadeira. Não, isso é triste. E olha que o Gamberini é cientista. E não queria ver o Lucas Lima ir embora. Pensei que você fosse aí, olha que o Gamberini ganha bem. Eu pensei que ele ganha bem. Se juntarmos nós todos, o Gamberini que tem o maior salário aqui no emissor, o Pascoal, também nosso câmera aqui, que é rico pra caramba. Todas as nossas quatro gerações, pra frente, pra trás, sabe o que acontece? Não tem jeito, porque a gente não ganha. É muito dinheiro. A luva do... O mercado do futebol é um mercado que não tem competidor, né? Quem mandou jogar futebol? Só perde pra lá pra NBA dos Estados Unidos. E pra propina, né? 500 mil por semana também tá lindo pra pé. É.